Boa! Tu quer ler o Minuto de Sabedoria do Ventura? Vamos lá. Abrem alguma página aí, porque tem que ser na... É o que o universo quer que a gente leia. Aí, vê o que o universo escolheu. Tá. Procure viver mais sua vida interior. A agitação da vida não deve atingir nosso eu verdadeiro, nossa alma. Não deve fazer esquecer a coisa mais importante. A centelha divina é que é nosso eu real, do qual o nosso corpo é apenas um reflexo. Portanto, procure viver mais intensamente sua vida interior e a vida do seu eu verdadeiro, da sua alma. Caralho, é isso mesmo. Você entendeu? Claro que eu entendi. É isso, velho. Eu vou pro chat, mas chegou uma pergunta interessante no chat aqui. Uma pergunta não, uma curiosidade. A Pathy falou, eu sou amputada e coloquei o nome do meu coto é Murilo, então é Murilo o coto. Eu não entendi se você entendi. Ela é amputada e ela colocou o nome do coto dela de Murilo. Então é Murilo o coto. O coto do cotoco, né? Tipo, porra, Murilo o coto. Caralho, obrigado. Eu nunca pensei que eu teria um membro amputado com o meu nome, velho. E eu sempre quis. Eu curto muito o membro amputado. Eu juro pra você. Caralho, como é o nome dela? Pathy. Pathy, Pathy. Pathy Perninha, posso chamar assim? Ou bracinha, não sei. Pathy Porfilho. Pathy Porfilho. Põe filho, põe filha. Caralho, muito obrigado por botar meu nome nesse cotoco. Eu gostei muito de saber. Eu tenho uma piada. Caralho, essa piada eu fico triste de eu nunca ter postado, velho. Olhando para Olimpíadas. Falando que a Paralimpíadas é melhor que as Olimpíadas. Porque o que os caras fazem é muito mais difícil do que o cara que tem duas pernas, porra. Aí eu vou vendo os vídeos, igual o Henrique Gervais também. Vou vendo os vídeos e vou falando. Meio Marcos Mion, MTV. Pausa, olha aqui. Aí fala de cotoco também. Lembrei de você, Pathy. Puxa vida. Gosto muito de piada de membro amputado. Tenho medo de não poder. Porque está caminhando para não poder. Talvez eu já nem possa. Mas é engraçado. Gilela. Tem coisa que é. Ela não tem o que fazer. Não tem o que fazer. As pessoas ficam querendo botar comédia com lição, com ética. Meu amigo, palhaçada é palhaçada, cara. Tem mais a ver com o erro do que com o acerto. É só sobre erro, na verdade. Morre um parente seu. Depois que a galera chora, depois de um tempo, está todo mundo fazendo piada sobre aquilo, cara. Alivia essa dor horrível, mano. Consegue aliviar. Então, a galera fica nessa papo de... Ah, não. Aí é foda. Comédia inteligente, crítica. Porra, mas se todo comediante é burro, como é que você quer que saia uma comédia inteligente? Não tem como, velho. Então, valeu, Pathy. Muito obrigado pela homenagem. Mas é só na comédia, né? Que o pessoal se mete tanto, né? Na medicina não é assim, né? É, né? A medicina... Você deveria... Se bem que... A gordofobia já chegou na medicina, mano. Aí fica... Aí... É verdade. Aí você vê a comicidade brilhando. Aí que você não precisa fazer piada. Quando vê uma gorda reclamar que... Um médico falou pra ela emagrecer porque o joelho dela tava doendo. Meu joelho está doendo muito, médico. Ah, o seu excesso de peso tá influenciando a dor no seu joelho. Aí você está sendo gordofóbico e processa o médico porque foi gordofóbico. Caralho, meu amigo. Processa o açúcar, então, sua vagabunda. Os caras... Não cabe na máquina de... De fazer o exame lá. Não cabe na máquina. Ah, esse hospital é muito gordofóbico, não tem máquina de boi. Vai te fuder, caralho. Aí quando chega nesse nível de reclamação, você vê que a piada está pronta. Está feita pelo universo, entendeu? Aí é quando todo mundo acha ridículo e o humor vence, entende? Então, até agradeço esses gordos chorando. E agradeço a Lumena também, né? A Lumena é maneiro. Tudo é maneiro, cara. E pior, velho. Eu fiquei com dó da Lumena, sabia, Vilela. Porque eu vi a Lumena ali, chata pra caralho, que essas paradas de militância. Mas eu fico com dó dela porque ela tinha tudo pra arrebentar. Ela achou na cabeça dela, eu vou arrebentar lá dentro. Pô, ela entrou no Big Brother. Ano passado, o Big Brother era bem lacração. Quem lacrava se dava bem. Então, ela, caralho, eu tenho muito conhecimento, base teórica impressionante. Eu sei de militância, eu sei de psicologia, mas, amigo, eu vou arrebentar. E aí ela perdeu a mão, né? Perdeu a mão, exagerou. Só que ela, eu conheço várias pessoas que é muito inteligente e baiano. Baiano, muito inteligente. São umas quatro pessoas que eu conheço assim que eu gosto muito. Que são muito engraçadas, mano. Baiano é engraçado demais e esperto pra caralho. Gente pra caralho, pelo menos essas pessoas eu tô falando, né? E aí quando eu vi a Lumena, eu achei que ela ia ser muito engraçada também. Igual essas baianas que eu tô falando. E como eu virei cracudo de BBB, eu vi há 24 horas. Várias vezes eu vi ela mandando várias engraçadas mesmo, entende? Só que a chatice dela aqui brilhou. E aí eu fiquei triste, mano. Você é cracudo? Você é cracudo de BBB. Eu fiquei no 24 horas pra caralho. Primeira semana, ridículo. Teve um dia que eu vi de 2 da manhã até as 7 da manhã. De 2 às 7 e meia, 8 horas da manhã. E tava rolando coisa interessante? Foi o melhor dia do mundo. Foi o melhor dia do mundo. Foi o dia certo. Foi o dia que o Lucas beijou o Gil na boca. Então eu cheguei ali naquela hora. Eu, caralho, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Então todas as conversas que os caras botavam lá no 24 horas era muito interessante. Era muito boa. Então aquele dia eu fiquei de 2 às 5, mas se desse, eu tinha que ver todas as câmeras durante todas as horas. Então não ia dar muitas horas de material que eu teria que assistir. Eu vi até de manhã cedo todas as brigas acontecendo. Valeu a pena, velho. Foi muito maneiro, foi muito maneiro. Aí quando o Lucas saiu, fez certinho. Tipo, saiu na hora certa. Beijou um cara. Foi humilhado por homofobia. E aí saiu como um grande herói. E ele era chato pra caralho, perturbava todo mundo. Você participaria? De jeito nenhum. Caralho. De jeito nenhum. A chance da merda é muito grande, cara. Nossa, ia ser ridículo. Eu não ia conseguir me assistir nunca depois. Eu ia ser a mistura do Fiuk com a Thaís, mano. Eu ia ficar chorando, deprimido e retardado. Entende? Thaís lá, não consegue completar uma frase. E o Fiuk chorando o dia inteiro. Não sabe quanto de sal bota. Eu ia fazer essas perguntas bestas. Eu ia ser tão ridículo, velho. É um nível de exposição que, cara, tem que gostar muito de aparecer pra topar, né? Vitor Sarro. Eu queria muito ver. Vitor Sarro combina muito. Combina total. Ele é muito espontâneo. Ele é muito... Como é que é? É o cara que é o contrário do... Introspectivo. Ele é extrovertido. Ele é extrovertido, exatamente. Ele é muito, mano. Aí o cara não tem vergonha. Ele chora na frente dos outros. Vai dançar. Ele dança, chora, critica, faz coach, faz piada. Caralho, ele faz tudo, mano. Com qualquer pessoa, não precisa conhecer, não. Ele tem intimidade com todo mundo. Eu gosto muito desse tipo de gente. Eu não consigo, não. Eu ia ficar calado o tempo inteiro. Ia ser chato pra caralho. Ia ser mó estranho. Não ia ser bom, não. Não ia ser bom mesmo. Não dá pra entrar no Big Brother, não. O lance do Murilo coach veio de um quadro do The Noite? Foi, foi. Foi o quadro do The Noite. Foi o Alex que veio. O Alex era o roteirista chefe lá do programa, né? Muito foda o Alex também. Esse cara, caralho, cada ideia. Aí ele... Era só o trocadilho. Mano, então Murilo coach, Murilo coach. Faz aí, zoando os coach aí. Os coach do momento. E eu já tinha feito em 2003 Murilo coach. Que foi o Caio, que era produtor nosso lá. Mas era coach de técnico. Quando o técnico de futebol ficou com o nome coach. Futebol Internacional. Aí eu ficava lá nessa. Aí depois, foi só pelo trocadilho mesmo. E a piada pronta, que é o coach, né? Muitos, né? Aí ele até deu umas referências lá pra gente assistir. E aí eu fiquei vendo coach pra caralho. Vi palestra inteira do Paulo Vieira. Li o livro do Paulo Vieira. Não, comediante. Não, comediante, o coach. O coach é foda, é foda. Paulo Vieira é coach? Aí fiquei vendo um monte de coisa de coach, livro de coach. E você vê, meu amigo, eu... Tem uma fórmula aí, né? Que dá pra... Tem uma fórmula boa. É, fórmula boa. De piada, muito legal. É muito rico, né? Como personagem. É muito rico. Porque a parada em si já é engraçada. Então, qualquer distorçãozinha que tu faça, já é bacana, né? Vê? Vê um monte de velho fazendo... É, muito foda. Aquela sensação de igreja, né? Aí os caras falavam, era empreendedorismo neopentecostal. Que é uma igreja falando de dinheiro e tal. E são os mesmos gatilhos de igreja, né? A voz de pastor, a entonação, a música sobe na hora. Fala do teu problema. Não sei o quê. Pô, o documentário daquele Robbins, Tony Robbins também. Muito bom, mano. Muito fera. Aí... Eu tô tentando não trazer coach aqui. Até agora a gente conseguiu. Eu ouvi tu falando isso. Um erro. Um erro. Um erro. Os coach são muito foda. Tem que trazer todos. Tem que trazer todos. São muito bons, velho. Já me convenceu. Já? Já me convenceu. Você viu quando eu sou fácil de... Imagina ele. Quando ele vier, tu vai comprar o curso do cara. Eu já compro o curso do cara. O cara que vier, tu vai comprar.